Olá, o programa TV Câmara Entrevista vai falar sobre memória, mas não uma memória como nossa capacidade de recordar, mas memória da sociedade como um todo. Para isso, recebemos aqui Cristiane Prisibiski, que é gerente de preservação da memória do Arquivo Público e Histórico de Jacareí, e também Alberto Capuzzi, diretor de cultura da Fundação Cultural, também conhecido como Alberto do Museu, está lá no museu, como diretor do museu também. Bem-vindos ao nosso programa. Bom, primeiramente, a gente está falando de dois equipamentos públicos que, de alguma forma, lidam com essa questão da memória e da história da cidade. Que vocês apresentassem para a gente, então, tanto o museu quanto o arquivo. Vamos começar pela Cris, que é um museu de esforço. Bom, o Arquivo Público e Histórico de Jacareí foi instituído em 2000 e, desde então, ele vem guardando tudo o que é importante de documentação da Câmara, da Prefeitura, da Fundação Cultural. A gente tem um arquivo muito extenso, iconográfico, de fotos, temos mapas da cidade. Então, ele data também desde o século... O nosso documento mais antigo é... Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui... É de 1659. Então, assim, é uma história bem longa que a gente tem conseguido preservar desde que ele foi instituído. E agora, recentemente, a reabertura aí do arquivo, né? A população está podendo... Na verdade, sempre pôde, mas agora tem um... Qual é o diferencial nessa reabertura? É, pois é. Esse é um... Acho que foi um problema também que vários outros setores foram enfrentando. Quando a gente fala de memória, se pensa numa coisa antiga, retrógrada, né? Não sei... Empoeirada... Passado. Passado. E não se dá importância, né? Isso, eu não estou querendo culpar ninguém, mas acho que isso é um entendimento que, às vezes, equivocado que as pessoas têm. Então, o arquivo, ele está instalado no que foi o solar dos Dinis, né? Ali nos quatro cantos. E nós usávamos toda a área ali do prédio, que são dois andares, e fomos... Foram nos encolhendo. Então, há alguns anos, o arquivo funcionava em apenas duas salas. Então, você pensa na toda a parte de acervo mesmo, né? Nosso acervo técnico e também acesso das pessoas a esse acervo era tudo em duas salas totalmente sem condições. Então, a gente conseguiu expandir esse local. Agora, a gente tem uma área específica e própria para as pessoas irem lá e pesquisarem os documentos. Temos um espaço também para debates, uma área de exposições. Inclusive, a gente está com uma exposição agora sobre personagens do século XX, na história de Jacareí. E tem um espaço específico para guardar todo o material que a gente tem lá, né? E que estamos, cada dia, melhorando mais com as especificações técnicas. Então, a gente reabriu o arquivo ampliado e com melhores condições de receber a população. Legal. Vamos falar mais um pouquinho depois do arquivo. Humberto, Humberto, Humberto é o seu filho. Humberto, vocês lá no museu, não tem mais problema do espaço, mas vocês estão num espaço que é um prédio histórico, que também deve ter cuidados especiais, deve ter toda uma questão da preservação desse espaço ali, para ser pensada, né? É verdade. A Fundação Cultural, quando foi criada, na verdade, foi criado o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, em 1980. 8 de dezembro de 1980, foi feito um acordo entre o Estado e o município. O município recebeu o prédio, Solar Gomes Leitão, e construiu, em troca, a nova escola estadual Coronel Carlos Porto. Passou um tempo em restauração, 12 anos, e em 92 foi inaugurado. Depois do museu foi desmembrada a parte de documentação, foi criado o arquivo histórico. A parte de arqueologia foi criada o núcleo de arqueologia. E o museu ficou com essa missão de exposições, de montar exposições, debates, alguns programas que fizessem refletir sobre a identidade cultural no Vale do Paraíba. Então, essa função de preservação da memória ficou uma missão mais específica do Arquivo Público Histórico de Jacareí. Por isso que esse acervo, reserva técnica, de documentos, de fotografias, jornais, filmes, mapas, toda essa documentação foi centralizada no arquivo. E no museu é o projeto de exposições, de eventos, de música, de poesia, saraus, que procuram falar um pouco da identidade no Vale do Paraíba. E a parte de arqueologia, que é um núcleo bem específico, que tem boas pesquisas. O Jacareí é referência no estado de São Paulo na pesquisa arqueológica. São poucas cidades no Vale do Paraíba, só Jacareí que tem um arqueólogo à disposição o tempo inteiro, contratado, concursado pela Falação Cultural, e um laboratório de arqueologia funcionando todos os dias, normalmente. Esse laboratório, ele não? Ele está lá no museu também? Não, está no... Onde era o antigo depósito da estação ferroviária... Onde era a estação ferroviária e a diretoria de cultura. E onde era o depósito, o núcleo da arqueologia e a sala da presidência da Falação Cultural de Jacareí. Qual que é a importância para o cidadão comum, ele achar que... A gente até brincava aqui nos bastidores, eu falava, isso é coisa de museu, coisa velha, coisa que... Mas qual que é a importância para a gente da preservação, da conservação, não só de aspectos físicos, da memória, você tem no museu, às vezes, objetos, coisas assim, mas também de outras expressões da tradição, além dos documentos. Qual que é a importância para a cidade de Jacareí? Você, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, a importância de preservar a memória é conhecer a nossa história, a nossa história que vai explicar como que nós nos tornamos o que somos hoje. Então, por que o caipira de Jacareí é diferente do caipira de Ribeirão Preto, do caipira de Piracicaba? Porque tem condições específicas de colonização, de migração, os imigrantes que vieram aqui não são necessariamente os mesmos povos que foram para outros lugares. Então, cada região tem suas especificidades. E o conhecimento da nossa história, e é o conhecimento do nosso passado, e que vai nos permitir conhecer como que nós nos tornamos esse caipira aqui, o símbolo do caipira de Jacareí, que é a Márcio Mazzaropi, Mazzaropi Italiano, porque ele encarnou o Jeca Tatu, o personagem do Monteiro Lobato. Então, a gente brinca, eu não sou o caipira de Jacareí, eu sou o caipira do Vale, porque é uma história muito parecida aqui na região do Vale do Paraíba, que é diferente da história do Vale do Ribeira, por exemplo, que é tão antigo quanto o Vale do Paraíba, mas a história de lá é diferente, tem outro tempo, outra economia, outras culturas que vieram fazer a história regional. Ajuda a gente a entender o presente e pensar no futuro também. Exatamente, mesmo que a pessoa fale, ah, lugar de velho no museu, vai ver que é por isso que eu estou. Mas essa brincadeira que se faz, se você quer revolucionar, você quer criar o novo, você cria o novo a partir do quê? Do que já existe. Então, você precisa conhecer o que já existe, entender como é que isso se construiu para propor mudanças, para propor novidades. E o novo é sempre muito bem-vindo. E o museu não é só o lugar de coisas velhas, não. A gente tem bastante eventos lá no museu que mexem com a galera, como o pessoal diz, né? Esse evento de blues que acontece em Jacareí nasceu ali dentro. Então, a gente está muito antenado para o que o povo gosta de fazer, em termos de cultura no geral, na música, no teatro. Teve apresentações de teatro, de cinema. Às quintas-feiras está tendo o cine-clube lá no museu. Então, a gente fez cine-literatura, cine-culto. Porque o cinema faz parte, ajuda a preservar, sabe? Resgatar e preservar. O museu é um espaço hoje cultural da cidade de Jacareí, para várias expressões artísticas, inclusive. É, com certeza. E o casamento desses dois equipamentos, para mim, o centro da preservação da memória é o arquivo histórico. O público histórico de Jacareí. Com o que estiver ali bem cuidado, os pesquisadores que vão ali vão produzindo novos conhecimentos, trazem para a luz de hoje esses conhecimentos, e essa produção pode se transformar em uma exposição no museu, por exemplo. Claro, eles são interconectados, como uma trama que não dá para se dissolver, para se soltar. Os hipófagos, como eu estou ali falando. Então, toda essa história do Caipira, daqui do Vale, ela está documentada lá no arquivo. É claro, a gente tem documentos que são um pouco indigestos, vamos dizer assim, para as pessoas que não são historiadoras, como processos administrativos, coisas de finanças. Mas isso diz muito daquele período histórico. Então, tem coisas também que são muito mais fáceis da gente entender, interpretar como processos criminais. Eu acho que isso daria, do fórum, isso daria uma pesquisa legal fazer isso. Desde a escravidão, tem material. Tem materiais. Inclusive, nesse mês, a gente vai fazer uma... Essa é uma nova atividade que a gente vai ter lá no arquivo, que é... Agora que tem espaço. É, agora que nós temos espaço, e que esse arquivo tem história, que é um encontro mensal com pesquisadores que se utilizaram do material do arquivo para fazer suas pesquisas, e agora eles vêm da devolutiva deles. Então, a primeira vai ser sobre escravidão, inclusive, né, Capuce? É. É uma pessoa que pesquisou durante muito tempo esses processos envolvendo escravos aqui em Jacareí. E produziu uma tese bastante interessante que joga umas luzes novas sobre o movimento abolicionista em Jacareí. Então, no dia 27 de junho, vai estar sendo apresentada, foi uma pesquisa de mestrado já concluída na USP. Então, ela vai... Como a pesquisa toda foi desenvolvida com base na documentação do nosso arquivo histórico, então ela foi convidada e aceitou fazer, partilhar essa pesquisa com o pessoal. Isso é muito importante, porque todo esse material ali está disponível para a produção de um conhecimento sobre ele, mas, às vezes, aquilo vai para uma biblioteca lá da universidade, e a gente acaba não tendo... Então, hoje você consegue, no arquivo, propiciar um espaço para que aconteça essa... Isso, é. Agora, a gente ainda está na fase de... Aberta ao público. Aberta ao público. A gente está na fase de experimentação. Vamos ver como é que as pessoas vão reagir a isso. Mas tem muitas coisas que a gente quer falar. O mês que vem já tem também, já está agendado, a gente vai falar sobre a fundação de Jacareí, que é um tema super polêmico, porque uns dizem que foi... Fizemos um programa aqui. As pessoas dizem que... Que tem um documento lá no arquivo que prova que não foi o Antônio Afonso. Então, isso a gente vai debater também. Não tem nenhum documento que prove que foi ele. Que foi ele. Então, ainda está em aberto essa questão que a gente também vai tentar sanar ou, pelo menos, tapar alguns buraquinhos nesses encontros que a gente vai ter mensalmente. Então, assim, o arquivo, ele, junto com o museu, ele prepara todo o alicerce de formação de uma sociedade mesmo. É isso que o Capuz estava falando. Se você quer ter mudança, quer trazer o novo, tem que conhecer o velho para poder dizer o que você trouxe de novo. Vamos dizer assim. Então, a gente informa esse alicerce para as mudanças. Legal, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Estamos falando sobre o arquivo público e o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, recebendo aqui a Cristiane Prisibiski, que é a gerente de preservação da memória do arquivo, e também o Alberto Capuzzi, diretor de cultura da Fundação. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Música 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 Música